Bom dia, aqui é Rodrigo do canal Dia e Joe Mais um Toy Hunt aqui nos Estados Unidos Agora no Target de Dallas, no Texas Você vê que não é muito diferente, mas vamos fazer aqui, tá? Então aqui as figuras do Jurassic World, né? Que agora vão vir com tudo Chegando muita coisa legal Olha aquele dinossaurão ali em Dominus Rex Que barato Tudo em escala, então muito legal O Diagontosaurus, que provavelmente vai ter agora, né? Não me lembro se teve aí nos últimos filmes Outro que tá muito hypado é o Buzz Lightyear, né? É muita coisa do Buzz Eu vi uma nave muito bacana aqui, olha Do Buzz Muita coisa legal do Buzz Lightyear Um pack aqui Então Muita coisa legal E aqui Começa o Motul Muita coisa legal do Motul Nada diferente do que a gente já tem visto, né? O Indraider O Strider Segura do Masterverse Aqui, né? Mandíbula Que antes era mais difícil de achar Agora já acha mais fácil aqui Faker Savadrimen Skelegode Olha o preço Olha o preço da figura Já tá em 11 dólares o esqueleto Masterverse 9 dólares Não dá Dá 9 dólares 50 reais Então as figuras aqui Muito barato, né? Muito legal Então realmente, né? A demanda foi grande, mas Aí esses já estão mais baratos Então aqui também Star Wars Saindo bastante coisa bacana de Star Wars Né? Aproveitando aí agora Começando a sair E sair o Boba Fett Tá saindo Tá saindo Obi-Wan Kenobi Então Muita coisa bacana aqui Na parte da Mattel Vamos aqui pra parte da Hasbro, né? Então Beyblade Bastante coisa Legal de Beyblade É Aqui Marvel Spider-Man também, né? Porque aqui já é Hasbro Então Spider-Man Spider-Avengers Aqui O model kit aqui do G.I. Joe, né? Do Snake Eyes Esse aqui é daquele fabricante Japonês Furai Então Pra montar aqui Não me apetece muito isso aí não Mas Tá aqui Esse eu não vou levar não Até porque Caro, né? 40 dólares Achei caro Então aqui pra variar as figuras do filme, né? Só tem isso, né? Então Felizmente As Super 7 Sempre Super 7 Colocando mais Mais desempenho ainda Do que A própria Batman Também bastante hypado Né? Transformers Né? Fortinite Essas figuras League of Legends Bem legal Né? Então aqui Roblox Né? Minecraft Então Aqui também Freddy Vamos ver se Ali na parte de coleção Amedores A gente tem uma coisa melhor A gente faz outro vídeo Achei muito legal aqui O Martelo Né? Leonir Quebrado Aqui Do Robin Thunder Já Da Do Filme Do Thor Novo Que vai sair agora Bom pessoal Então é isso Obrigado a todos aí Por enquanto Por esse Toy Hunt Daqui a pouco A gente tenta fazer ali Na área de colecionáveis Valeu Um abraço Tchau